Sara Shiva alerta os cristãos para terem muito cuidado com o ensino pregado por algumas denominações de que enriquecer é sinal da benção de Deus e que não ter dinheiro é sinal de maldição. Cuidado com essa cultura que diz para você que o evangelho só está funcionando na sua vida se você estiver ganhando dinheiro. Primeiro, existe um conceito espiritual, teológico, doutrinário por aí sendo divulgado há mais de 30 anos por algumas denominações de que se você não estiver ganhando dinheiro você está debaixo de maldição. Como se o sintoma do dinheiro na sua vida fosse o sintoma da benção de Deus, o sinal de que Deus está te abençoando. Cuidado, isso é muito perigoso. Por quê? Porque existe um espírito, um principado, uma potestade, um demônio específico, chefe, chamado Mamon que é o espírito regente do dinheiro quando está fora da obediência a Deus, fora da presença de Deus. E esse demônio, ele se disfarça de várias formas para poder te enganar. Dessa forma, você acha que está fazendo aquilo que é para fazer quando ele pode estar regendo várias coisas na tua vida. Uma das regências dele é fazer você achar que a benção de Deus só está na sua vida se você estiver ganhando dinheiro. Preste atenção. Existe um extremo total que é aquela cultura antiga de cultura da pobreza, de idolatria da pobreza, como se ser espiritual fosse ser uma pessoa pobre por causa da má interpretação das escrituras. Muitas pessoas interpretaram errado o texto do amor ao dinheiro na Bíblia. Não entenderam que o maior dos males é o amor ao dinheiro, não o dinheiro em si. O problema é quando a pessoa idolatra o dinheiro. Em contrapartida, nós temos hoje um ensinamento sendo divulgado muito forte até nas igrejas, muitas igrejas inclusive, dizendo que se você não tem dinheiro, você está debaixo de maldição. E isso também é um engano muito pesado. Toma cuidado. É claro que é importante ganhar dinheiro, é lógico que é importante você ter condição de sustentar a sua família, de dar uma vida boa para a sua família. Eu não estou dizendo que não é importante. Só que a benção de Deus, ela não depende disso. Você precisa entender que às vezes a área financeira é uma área que está sendo tratada em paralelo por N motivos. É uma colheita, é uma má administração. Às vezes Deus está tratando o coração da pessoa. Por N motivos, a pessoa pode estar passando por um deserto na área financeira. Não necessariamente um deserto na área financeira significa maldição. Cuidado com a manipulação. Inclusive, gente, existem hoje pessoas, até na área de coaching, ensinando isso. Ensinando que dinheiro é benção de Deus. Cuidado. Cuidado. O diabo também pode disfarçar de benção de Deus usando essa argumentação para te seduzir. A benção de Deus na tua vida e o maior sintoma da benção de Deus na tua vida é a mudança das tuas vontades. Quando realmente a santificação se manifesta no teu dia a dia, na mudança das tuas vontades e afeta as tuas atitudes, as tuas escolhas, isso é a maior prova da benção de Deus na tua vida. Tem muita gente milionária, bilionária, com as vontades escravizadas e que isso não aparece na rede social. Isso não aparece quando a pessoa vai falar em público. Isso aparece lá dentro da casa da pessoa. E o tempo mostrará. Olha para a vida de quem passa 10, passa 5, passa 10, passa 20, passa 30 anos e permanece firme e se mantém íntegro, íntegra. São essas pessoas que são referência. E a essas pessoas nós temos que ouvir. Então você pode me perguntar como é que eu faço para me tornar uma dessas pessoas que se mantém íntegra, que se mantém firme e que independente da questão econômica consegue ter a mudança das vontades, a transformação e viver realmente a benção de Deus, o evangelho verdadeiro. Limpa a sua vida. Limpa as práticas da sua vida. Limpa. Tira tudo o que você sabe que pode se invocar o diabo. O que pode invocar o diabo? Tudo o que envolver invocação, adoração e culto, pode invocar o diabo. E eu sempre falo dos dois pilares básicos que vão ter invocação, adoração e culto. Sexualidade e artes. Sexualidade. Tem que ter uma vida sexual santa. Se você é casado, dentro do seu casamento. Se você é solteiro, zero vida sexual. E artes. Todas as artes. Principalmente música. E a partir daí você vai começar a viver realmente a benção de Deus. Por quê? Porque sem santidade ninguém verá a Deus. E santidade, gente, não é só as coisas que as pessoas veem. É dentro da tua casa. É a tua prática íntima. E é o teu lazer. Olha o que tem te dado prazer. Olha o que tem mais feito o seu coração suspirar. Olha o estado que está a tua alma. E isso vai mostrar o estado que está a santidade na tua vida. Como é que você está? O que você anseia? Cuidado. As artes profanas invocam. Ah, e filmes? Vai orar em línguas. Você vai assistir um filme? Você não sabe quem fez a trilha? Ora em línguas baixinho. Eu faço isso. Eu assisto filme assim. Não é pra você deixar de assistir. Mas é pra você se consagrar o tempo inteiro. Qual a sua opinião sobre isso? Fique à vontade pra deixar o seu comentário, like e se inscrever no canal. E nunca se esqueça. Cristão também pensa.